O setor de segurança e patrocínio foi até mais tranquilo em relação aos dias anteriores, nesta última quarta-feira e madrugada de quinta-feira. Ontem, a polícia militar registrou uma ocorrência de posse de munição de uso restrito. O fato ocorreu no bairro Serra Negra e foi durante o patrulhamento da PM que avistou dois jovens, ou duas pessoas, na rua Antônio José da Cunha. Eles teriam fugido entrando em uma residência onde foram abordados o Admilson Ramos Oliveira, de trinta e quatro anos, e também o Diego Santos Barbosa, de dezenove anos. Na casa, os policiais militares encontraram uma sacola plástica com vinte e cinco munições calibre nove milímetros e também um tubo plástico contendo pólvora. A proprietária da residência não tinha conhecimento da presença dos autores e pediu para que os policiais pudessem dar uma olhada na residência para tentar localizar alguma coisa de ilicitar. Esses dois foram presos e entregues ao delegado de plantão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.